Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, encorraça o povo na sociedade civil a manter a paz na estabilidade. Presidente da República, a apelo durante a sorumada o Diretor Executivo do Fórum ONG Timor-Leste, Fontil, Arsenio Pereira e o Palácio Presidencial, sexta-feira. Depois de a sorumada, Arsenio Pereira informa que o Presidente da República acarra o esforço a ter a velhemos a crise política e a nação. Sua Excelência garantia que se hala o esforço toma para depois o Niña Canar, o Canar Constituição, para depois o Hala Boa Turma, Conquê Timor, Niambele, e a situação ainda que lhe ultrapassa a situação política agora. E a tarpa a sorumada, o líder político-síria, líder nacional-síria, para depois ultrapassa a situação ainda para para o serviço-síria, que é o dinâmico aliany, o INSA, temos que sair nessa parceria e vontade para ir depois o desenvolvimento do Livio, e ter a comunidade e a área remota, e a área rural. Durante a sorumada, Arsenio Pereira nos convida o Presidente da República a tomar a abertura da Assembleia Geral Fontil, NBC Halao e Fulano Bembro agora. Albito Alves, Tito Livio, Jemen.